O STU Hopin' Hill começou pra valer. O dia de hoje foi de eliminatórias. 47 skatistas no mundo todo em busca de 12 vagas pra se juntar aos 20 já pré-classificados nas quartas de final. A bateria que chamou mais a atenção reuniu duas gerações do skate brasileiro. A lenda Santo Dias, o mineirinho de 47 anos, junto com o jovem e super-professor Gikuri, de apenas 13. Pai de experiência, fazia tempo quando competia, principalmente de parque, que não é a minha modalidade, não é a minha especialidade. Mas eu sempre tinha vontade de experimentar correr com a criançada, vai. Com alguns jovens e com algumas crianças. Ah, é uma coisa que não dá pra imaginar. Estar competindo com os caras que já foram campeões mundiais, tipo, mais de 5, 6 vezes, assim. E isso que eu acho mais da hora, porque eu sou meu amigão. E ele que praticamente me ensinou a andar de skate. E foi mó da hora da corrida. Ele contou que você foi já no acampamento dele, né? Como é que foi isso? Foi massa. Eu até lembro quando eu tava usando roupa do Homem-Aranha pra andar de skate. E eu lembro de um dia falando com o Sandro que eu queria dar backside e foi ele que me ensinou o prazer. O que tinha 6 anos, eles tinham recém-chegado no Brasil pra voltar a morar no Brasil. Minha mãe dele ligou lá pra mim e falou assim, Olha, a gente chegou agora no Brasil, a gente fica no acampamento aí e tal, queria levar meu filho. Só que ele tem 6 anos, a nossa faixa etária era de 7 a 17. Aí minha equipe veio e falou, ó, tem uma mãe de uma criança que chegou dos Estados Unidos, só que a criança tem 6 anos. E aí, a gente pega ou não pega? Eu falei, pô, com 6 anos, meu? Primeira vez que a gente vai fazer, a gente vai pegar uma criança de 6 anos? Eu falei, ó, manda vir qualquer coisa, a gente liga pra mãe dele e a mãe dele vem buscar. Apareceu o Guila. Onde a gente teve um almoço, eu e ele. E aí ele começou a perguntar, eu falei, que ano que você nasceu? Ele falou, 2008. Eu falei, nossa, 2008? Eu já era 5 vezes campeão mundial. Eu já era patrocinado pela Red Bull fazer há 8 anos. E ele tava na 100, meu irmão. Aqui na pista de parque da Presta do O, a juventude fez a diferença. E Fure continuou a classificar entre os 12 melhores para as quartas de final. Que a Mineirinho virou pelo caminho. Pena que eu não tive, pena que eu decidi muito em cima da hora competir. E não tive tempo de realmente treinar nessa pista antes. Virgo mais tempo, ter um dia inteiro para ficar tentando as manobras, ter ter trilhinha. Mas foi bom, foi bom. Acho que total, eu devo ter andado na semana toda umas 4 horas na pista. Já competi. Mesmo assim, eu consegui fazer uma linha. Infelizmente, acabei errando nas minhas voltas. Mas a experiência foi muito boa. Acho que acabou dando um estralo para continuar. Mineirinho na Olimpíada, é isso? Cara, eu tenho muita vontade, para falar a verdade. Não é assim, não é uma coisa que acho que todo atleta tem vontade, né? Cara, essa eu acho que eu tô falando dentro de primeira mão, viu? Na verdade, eu tenho vontade. Vamos ver, eu vou fazer meus planos, eu vou estudar direitinho. Vou ver onde vão ser as etapas, os campeonatos. E vou começar a participar mais com eles, assim. Eles acabam dando gás para mim. Acaba fazendo com que eu evolua também, né? A gente tá acostumado com andar no ralph e tal, deitando os eventos, mas a gente continua andando semanalmente ou até diariamente. Mas o parque é diferente, então eu acho que tem muito a evoluir ainda, muito a aprender sem andar. Basta focar, me dedicar e acompanhar eles. Dá trabalho para eles, né? E aí, Sam? Vamos nessa aqui. Vamos? Alguém vai me treinar agora. Ele vai me treinar e eu vou nessa com ele. Você traz a experiência para a gente dar as dicas no parque. Pô, já tá avisando você para me treinar para o mundo dos campeonatos. Tá junto, pô. E aí, bora? Bora. É chifre. Parceria antiga, meu. É.